A CIDADE NO BRASIL Sim, agora está o rancho Eu não sei Mas não sei se... Mas, essa é uma coisa incrível nessa história Entra... É legal Mas é muito... É muito... na verdade eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que não eu acho que quem fez um dislike pra ele 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 Não está passando! 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 20€ Boa noite! Boa noite! Boa noite! Seu bevás, que vos fez deslizamento, O que é o que é? O que é? O que é? Mas ela tem que iria. Então, eu acho que o Cristo é o F. Ele é o F. O que é? O que é? O que é? É. Tchau E! Chamo o VIA! O que é isso? O que é?! Agora eu vou te fazer um vídeo Giorgio Tiroble, você colocou o jogo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso que eu vou fazer? Eu vou fazer um cast up Sim, eu vou fazer um cast up Sim, eu vou fazer um cast up Eu vou fazer um cast up Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Por que isso? O que é o XKRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRO! . . . . . . . . . Ah, eu vou colocar o borses. Fas a pão de dar um, é um, é um, é um, é um, é um, é um. O cara... O cara é o primeiro... Eu vou ganhar o preço do passei! Nê! Eu vou ganhar. Eu vou ganhar um com bolso! Sim, eu perdi. Mas eu vou fazer um peixão para mim. Vou pegar o dinheiro para essa game. Mára Mára Páme úllí 1 sear S óis tuso omádes S tu instagram Más éu cara cámba 3 pessoas, uma hora do dia, o que eles estão fazendo, é verdade. . . . . . . E é muito legal É um monte, não entende Eu vou te ver O que é isso? E aí 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 Falei! O que é? 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 É 20€ Não precisa de mais prazer É... É... Vamos... Vamos... Não... 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 É... Agora você vai ficar em uma blanca... Você vai ficar em uma blanca... É... Sim... 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 Então, eu estou com um pouco. Então, eu estou com um pouco. Então, eu estou com um pouco. Então, eu vou falar um pouco sobre o jogo com o Olympiac. Eu acredito que eu estou com um pouco. e nem vai passar por aí ee 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 Não tenho V-Bucks Não tenho V-Bucks Não tenho V-Bucks Não tenho V-Bucks Eu vou te ver com o chama Olha o... A CIDADE NO BRASILEIRO Oh, mas eu vou perder! Oh! Sim, filha, eu perdi! Eu tenho uma ferrari Eu cortei esse carro Vamos! ... Nele, não entendi! Quando perco ele já foi embora... É um passo a passo, tá? É um passo a passo. Por que ele não saiba em particular? Era uma novidade? Por favor! Tchau, tchau. 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 Aléaca, pêcham na toquilacháro Érgome Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto